Boa pausa na tabela, voltam agora pensando nesse jogo contra a equipe do Parnaíba. Eu queria que você falasse um pouquinho a importância dessa pausa e o que foi trabalhado pelo professor. Então, essa pausa foi importante para recuperar até dar um tempo da recuperação dos jogadores que estavam lesionados. E também para trabalhar, ajeitar aquilo que ficou faltando no jogo anterior, na derrota para o Autos. Mas, consertar tudo certinho e com a ajuda da rapaziada que está voltando do DM, para a gente ficar mais forte e buscar a vitória no sábado. Eu queria que você falasse também desse adversário. É um adversário que vende uma eliminação na Copa do Brasil, mas vendeu caro essa eliminação. Vocês acreditam que vão encontrar um Parnaíba com uma postura diferente? Eu acho que sim. Devido a um campeonato diferente na Copa do Brasil e com o Piauense, acho que o time deles, devido aos jogos, a sequência de jogos, também pode estar mais reforçado, como a gente também vai estar com a volta da rapaziada que estava no DM. E, se Deus quiser, vai ser um grande jogo e a gente poderia sair com essa vitória, os três pontos. Vinícius, fala um pouco de jogar no Lindolfo Monteiro, até o momento, um jogo, uma derrota, a primeira derrota de vocês na competição, o que muda jogando aqui? Então, não muda muita coisa, porque o campo praticamente é o que a gente treina, em relação ao Albertão, o tamanho, mas creio eu que a gente está trabalhando em cima disso. A gente veio hoje treinar aqui para poder ajustar e se adaptar melhor ao campo. Vinícius, nessa folga o Autos acabou ultrapassando na tabela, mas tem dois jogos a mais do que o River. De alguma forma, vocês tendo, apesar de ter dois pontos a menos, mas tendo esses dois jogos a menos. Você cria alguma obrigação, pressão, para que o River confirme esses resultados, para ficar entre os dois primeiros? Não, então, obrigação a gente tem, porque a gente sempre trabalha para a vitória, né? E em questão do Autos ter ultrapassado, e a gente tem alguns pontos a buscar. E vamos trabalhar essa semana aí também, para reverter esse resultado e ultrapassar eles novamente.